O que é a liberdade de consciência? Eu acho que este tema da liberdade de consciência precisa ser, em primeiro lugar, algo libertador, que faça com que nós tenhamos de maneira um pouco mais clara os passos que precisamos dar, sem violar a lei de Deus, sem violar a lei dos homens, sem violar os preceitos da igreja, e sem violar a consciência dos nossos irmãos. Eu gostaria de, nesta oportunidade, Atos 5.29, abram aí, falar um pouco para vocês, sobre qual deve ser a nossa postura, sobre qual deve ser a nossa postura, embora isso vai ficar bem mais claro quando entramos em 1 Coríntios. Isso vai ficar mais claro quando trabalhamos com 1 Coríntios. Mas qual deve ser a nossa postura para com a consciência do outro? Em que sentido? Em que sentido? No sentido do dever religioso. Em o sentido do dever religioso. Ok? Eu gostaria de avançar com vocês, me gostaria de avançar com vocês, nesta perspectiva. Nesta perspectiva. No nosso último estudo. Em nosso último estudo. Nós avaliamos um pouco. Evaluamos um pouco. Qual deveria ser a nossa postura? Qual deveria ser a nossa postura? Em face do Estado. Em face do Estado. E qual deve ser a relação do Estado? E qual deve ser a relação do Estado? Para com a nossa vida? Hacia a nossa vida? Social. Social. O que tem a ver com o nosso próximo? O que tem a ver com o nosso próximo? E religiosa. E religiosa. E nós vimos ali, baseado em Daniel. E temos visto ali, baseado em Daniel. Que no que diz respeito a nossa relação interpessoal. Que no que diz respeito a nossa relação interpersonais. É legítimo dever do Estado. É um legítimo dever do Estado. Manter a paz. Mantener a paz. Isso está relacionado aos seis últimos mandamentos da lei de Deus. Isso tem relação com os seis últimos mandamentos da lei de Deus. Agora, o que tem a ver entre o homem, a alma e Deus. Então, o que tem a ver com o homem, a alma e Deus. O Estado não tem que interferir nisso. O Estado não deve intervenir nisso. Isso tem a ver com as quatro primeiras leis dos mandamentos. Isso tem a ver com os quatro primeiros mandamentos da lei. Ou seja, eram duas tablas. Ou seja, eram duas tablas. O dever de Deus para com o homem. O dever do homem para com Deus. E o dever do homem para com o homem. E o dever do homem para com o homem. O dever do homem para com o homem. O dever do homem para com o homem. O Estado sim pode interferir. Neste, o Estado pode intervenir. Agora, o dever do homem para com Deus. o Estado não deve interferir. E quando eu digo Estado, envolve mais do que o Estado. O Estado, Igreja, Pastor, ninguém deve interferir. Olhem comigo Atos 5.29, que diz o seguinte, Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. O livro de Atos 4 também, verso 19, repete a mesma ideia. Respondeu, porém, Pedro e João e lhes disseram, julgue entre vós mesmos, se é justo diante de Deus, ouvir a voz de vocês ou ouvir a voz dEle. Então, aqui, tem dois princípios elementares. Então, aqui, há dois princípios básicos. 4.19. Todos nós devemos julgar. Todos nós devemos juzgar. Em questão de religião. Em questão de religião. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Devemos ouvir a voz de Deus. Ou a voz dos homens. Ou a voz dos homens. Sabe quando nós devemos ouvir a voz dos homens? Sabes quando há que ouvir a voz dos homens? Quando existe harmonia entre a voz do homem e a voz de Deus. Quando há harmonia entre a voz do homem e a voz de Deus. Quando há esta perfeita junção. Quando há esta perfeita junção. E aí, o homem fala. Então, o homem diz. Moses. Moses. Eu percebo que você tem sido muito áspero com sua esposa. E visto que há sido muito duro com sua esposa. Não é melhor você corrigir isso? Não é melhor que o corrijas? Porque Deus fala que você deve amar a sua esposa como ele ama a igreja. Como ele mesmo ama a igreja. E penso que a sua conduta não está sendo boa. Esta é a junção perfeita. Esta é a junção perfeita. Do homem. De homem. Com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Agora, quando não há junção? Pero quando não estão juntas. Moses. Sim. Você está longe de casa. Estás lejos de casa. E não tem nada a ver se você fica com uma menina aqui. E não tem nada a ver se estás aqui com uma mochacha. Sua esposa não está aqui. Sua esposa não está aqui. Então, existe total separação entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Então, nós devemos, sim, acatar o conselho do homem. Então, sim, devemos seguir o conselho do homem. Mas quando ele está unido a Deus. Quando tem união com o de Deus. Ok. Houve o conselho aqui. Muito bem. Houve o conselho aqui. E o homem está unido com a vontade de Deus. O homem está unido com a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que eu posso forçar o Moses a aceitar. Que eu posso forçar o Moses a aceitar. Eu não posso falar. Não posso dizer, Moses, você vai ter que tratar a sua esposa bem. Debes tratar a sua esposa bem. Eu estou te mandando. Te estou mandando a ser. Se não. Se não. Se não, eu vou fazer alguma coisa com você. Se não, eu vou fazer algo. É, você vai para o inferno. Vas a ir ao inferno. Você vai... Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Não. Não. Eu não devo forçá-lo a tomar uma decisão. Eu não devo forçar-lhe a tomar uma decisão. E mesmo se eu obrigo Sarah a amar a esposa dele, e mesmo se eu obrigar o Moses a amar a sua esposa, certamente ela não vai querer um amor forçado. Seguramente não vai querer um amor forçado. Aí reside um dos fatores e aí está um dos fatores de o porquê Deus não aceita que o Estado obrigue o homem a aceitar a religião. Porque Deus não aceita a adoração imposta. Porque Deus não aceita a adoração que se impone, uma demonstração de amor voluntária. Então se o Estado chega e fala, de hoje em diante, todos terão que observar o sábado. E quem não observa o sábado, vai para a prisão. E se insistir nessa rebeldia, vai ser morto. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita esse tipo de coisa. O perigo de o Estado tomar essa prerrogativa, é porque o Estado tem poderes para fazer isso acontecer. É porque tem poderes para efetuar o que está dizendo. Só que Deus não vai aceitar esse serviço. Porque Deus não quer uma adoração forçada. Por isso que no céu, Deus deu oportunidade para os anjos escolher e receber. Deus deu oportunidade a Los Ángeles para decidir. O desejado 761. A irmã White diz, diz a irmã Helena, Deus deu tempo aos anjos para eles escolherem a quem iriam adorar. Se iriam seguir Satanás no caso Lúcifer ou se iriam segui-lo. Deus não aceita a adoração imposta. Então Deus não aceita a adoração que se impõe. E é isso que nós precisamos entender. E é por isso que precisamos assimilar isso. E é por isso que precisamos absorver isso. porque esta imposição de adoração já existe em muitos países. Porque esta imposição de adoração já há em muitos países. Prácticamente todos os países da janela 1040. Prácticamente todos os países da janela 1040. Obrigam a adoração. obligam a esta adoração. E Deus não aceita. E Deus não aceita. Então nós precisamos ter esta consciência. Então é necessário ter esta consciência. Por quê? Por quê? Se o decreto dominical sai. Se o decreto dominical sai. E há uma imposição de adoração. E há imposição de adoração. E eu tenho medo. E eu tenho medo. Ah, eu não quero perder a minha vida na tortura. Ah, eu não quero perder a minha vida sendo torturado. Então eu vou, Deus vai aceitar a minha adoração. Então Deus vai aceitar a minha adoração. Ah, Senhor, eu estou aqui. Ah, Senhor, aqui estou. O Senhor sabe que é obrigado. O Senhor sabe que é obrigado. Mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. A pessoa vai perder a vida do mesmo jeito. A pessoa vai perder a vida da mesma maneira. Ela não vai perder nesse momento. Não vai perder neste momento. Mas vai sofrer o fogo eterno. Mas vai sofrer o fogo eterno. Então é melhor sofrer uma tortura. Então é melhor sofrer uma tortura. Que no máximo vai durar um dia. Que vai durar de pronto um dia. Do que sofrer o fogo eterno. Que sofrer o fogo eterno. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a adoração imposta. Porque Deus não aceita a adoração que se impõe. Eu não gostaria de fato de ser um líder religioso. Realmente não me gostaria de ser um líder religioso. Um líder grande dentro da denominação. Um grande líder na denominação. Porque essas pessoas precisam ter uma cuidado. Eu não sei se tem essa palavra em espanhol. Ter uma cuidado espiritual muito grande. Porque essas pessoas precisam ter um discernimento espiritual muito grande. para não violarem a consciência dos outros. Para não violar as consciências arenas. Eu quero falar algo que aconteceu no Brasil entre 2007 e 2011. Eu quero falar de algo que ocorreu em Brasil entre 2007 e 2011. Existiram muitas exclusões de várias igrejas em diferentes lugares. Houve muitas exclusões de membros de igrejas em vários lugares. Igreja Adventista. Igreja Adventista. E pessoas muito próximas a mim. E pessoas muito cercanas a mim. Inclusive familiares. Inclusive minha família. Foram excluídas nessa época. Foram excluídas nesta época. Por quê? Porque acreditavam na natureza humana de Jesus. Porque creiam na natureza humana de Cristo. Post-lapsariana. Depois do pecado. A natureza post-lapsária. A natureza post-lapsária. E a visão mais abrangente na divisão sul-americana. E a visão mais abrangente na divisão de Sudamérica. É a visão pre-lapsariana. A visão pre-lapsariana. Antes do pecado. E lá no Brasil muitas pessoas foram excluídas por isso. E em Brasil muitas pessoas foram excluídas a causa disso. Mas quando a gente vai para os votos da Conferência Geral Nunca existiu um posicionamento oficial da Igreja quanto a este ponto. Bom, na verdade quando nós pegamos livros mais antigos da denominação E eu os tenho Até a década de 50 Hasta o ano de 1950 A posição da Igreja não oficial mas geral era que Jesus tinha uma natureza post-lapsariana. Então no Brasil aconteceu esse episódio. Então por isso que eu digo que quem está quem se senta num trono onde ele tem poderes E hoje um presidente de uma união de uma associação Eles têm esses poderes Eles falam E o que eles dizem é executado. Imagina só se esses homens agiram equivocadamente. Imaginem-se se esses homens atuam de maneira equivocada Tristemente algumas dessas pessoas que eu menciono que foram excluídas Infelizmente algumas das pessoas que eu menciono que foram excluídas Pessoas muito próximas a mim até Algumas abandonaram a fé Justifica Claro que não Mas isso não aliviu o fardo de quem tomou tal voto contra eles Essas pessoas se revoltaram com a igreja Essas pessoas se rebelaram contra a igreja Porque diziam Não é justo que isso aconteça Porque diziam Isso não é justo Onde estavam essas pessoas ubicadas Sofreram essa situação E hoje Eu tenho amizade com alguns até hoje E hoje Tengo amizade com alguns até hoje E eles não querem ouvir nada de Deus Muito menos de Adventismo Então a pessoa que se senta num trono Na cadeira onde lhe dá poder Ele tem que estar muito seguro do que está fazendo Porque ele pode trabalhar de maneira equivocada E violar consciências E condenar com isso E não só esse ponto Eu falo mais da realidade do Brasil porque eu conheço vivo lá Muitas pessoas foram excluídas nesse período Por motivos banais Outros porque iam a algum ministério de sustento próprio que a igreja não gostava Outros porque de pronto iam a algum ministério de sustento próprio que não gostava E eles então eram excluídos Eram chamados diante da igreja Se os chamava diante da igreja Eram chamados dissidentes Eram chamados dissidentes Eram excluídos Eram borrados da igreja E aí aquela pessoa nem mais falavam com ela Isso se chama imposição Isso se chama imposição E aceitar Necesitam Isso não Ele vai assinar Vai afirmar E vai nos entregar E nos vai dar E aí se algum dia ele violar uma daquelas regras E se algum dia violar Alguna de elas regras Ainda que sejam coisas que não são pontos de fé e salvação A gente vai conversar Vamos a conversar Olha, você concordou E tal E vamos trabalhar a situação Mas já tiveram casos de alunos que disseram Olha, eu não vou entrar porque eu não concordo com muitos desses pontos E aí o indivíduo não entra Ou seja, na nossa casa No nosso instituto Você tem a liberdade de entrar a hora que quiser E sair a hora que quiser Mas uma vez que você escolhe entrar Você precisa ter conhecimento dos nossos valores E saber se você se sentirá bem ou não vivendo aqueles valores Trazendo isso para a denominação Adventista Existe o mesmo princípio A igreja Adventista tem um credo de fé Então todo indivíduo Ele tem a liberdade de entrar e aceitar E ele tem a liberdade de falar Olha, eu não concordo com isso Então nesse caso da natureza humana de Jesus Então nesse caso da natureza humana de Jesus Não existe em registros Não há em registro em nenhum registro Em que a igreja tenha tomado um posicionamento oficial Que a igreja tenha tomado posição oficial De que uma pessoa que crê que Jesus é pré ou pós De que uma pessoa que crê que Jesus é pré ou pós vai determinar a estadia dela na denominação Vai determinar que sua estadia é na instituição Ou seja Se você crê na visão pré Ou seja Se você crê na visão de que Jesus é pré-lapsário Você pode permanecer na igreja Se você crê que é pós Você tem que sair Então tem existido esta falta de harmonia Então há existido uma falta de harmonia Entre algumas uniões Entre algumas uniões E a visão oficial da igreja E nesse sentido E nesse sentido Tem existido muita violência à consciência de membros No norte da Alemanha Tem uma união Que algumas igrejas desta união Estavam disciplinando membros que usavam o espírito de profecia Estavam aplicando disciplina aos membros que usavam o espírito de profecia Só que esta não é a visão oficial da denominação Então nós estamos falando de uma situação muito delicada Onde o dono da casa Me refiro à conferência Geral Te dá algumas liberdades Mas os mordomos não Existem mordomos que estão falando Se você não crê como eu você vai ter que ir embora Mas aí a visita fala Mas o dono da casa não crê assim E ele falou que eu posso ficar Ah, mas o dono da casa está longe Aqui quem manda sou eu Então sai E membros têm saído com seus corações feridos E muitos que não saem permanecem com suas consciências feridas Então eu acredito que o Estado tem grande potencial para ferir consciências Só não tem mais potencial do que a própria igreja Ampliando isso para um âmbito geral agora religioso Não é o Estado que propõe doutrinas as quais devem ser obedecidas Não é o Estado que propõe as doutrinas que vão ser obedecidas É a igreja que propõe É a igreja que o propõe E no caso nós sabemos que no final vai ser o falso profeta E sabemos que ao final vai ser o falso profeta O protestantismo apostatário Então o falso profeta Apresenta doutrinas Apresenta doutrinas E aí ele pega o poderoso braço do Estado Então ele toma o poderoso braço do Estado Como diz Ezequiel Como diz Ezequiel Pega o poderoso braço do Estado E com esse poderoso braço ele impõe E com esse poderoso braço impõe A doutrina estabelecida A doutrina estabelecida Isso é uma violência terrível É uma terrible violência Porque como vimos aqui em Atos 4, 19 e 5, 29 Como hemos visto em Hechos 4, 19 e 5, 29 É melhor ouvir a voz de Deus É melhor ouvir a voz de Deus Do que a dos homens Que a dos homens Ou 5, 29 É melhor obedecer a Deus Antes que aos homens Mesmo com risco de vida Aún com riesgo de vida Os discípulos todos perderam a vida Todos os discípulos perdieron sua vida Porque decidiram ouvir mais a voz de Deus do que a voz dos homens Por decidir ouvir a voz de Deus mais que a da dos homens Amados, a consciência é um campo extraordinário Amados, a consciência é um campo extraordinário Não tem como nós dizermos quem vai se salvar e quem vai se perder Não há como dizer quem se vai salvar e quem se vai perder Porque é Deus que olha o coração Porque é Deus que mira o coração O livro de Zacarias O livro de Zacarias Olhem comigo Zacarias 13 Olhem comigo Zacarias 13 Eu quero ler esse texto com vocês Um texto fabuloso É um texto fantástico Zacarias 13 Versículo 6 Verso 6 Que diz E se alguém disser E se alguém lhe pergunta E atos dos apóstolos 226 E hechos dos apóstolos 226 A irmã White fala que aqui é Jesus E se alguém perguntar para Jesus Lá no céu Isso aqui Aqui já estamos no céu Já estamos no céu Glória a Deus que estejamos todos juntos E perguntaram a Jesus Que feridas são essas nas suas mãos Jesus Jesus então dirá E ele então responderá São feridas com que feriram os que estavam na casa dos meus amigos Ou seja No céu Vão existir pessoas Vão haver pessoas Que nunca ouviram falar da morte de Jesus A hora que chegarem no céu Vão ver um ser mais destacado que todos Vão haver um ser que se destaca Distinto E vão falar Esse ser é diferente E vão perguntar Quem é ele E aí alguém vai falar Um anjo ou talvez um santo Ou quem sabe você Vai falar Aquele é Jesus E vai dizer Este é Jesus E aí ele vai chegar perto de Jesus e vai falar Por que as suas mãos Porque elas foram Fieles Vou matá-lo com a faca Vou matá-lo com um disparo ou com cuchillo É a consciência É a consciência A consciência É o juiz Terminário Que nos leva A tomar decisões Somado ao nosso juiz E a nossa razão Então todos Têm consciência O que difere É que uns vão usar bem Outros vão usar mal Tanto que alguns Vão cauterizar A própria consciência O que é a cauterização? O que é a cauterização? A cauterização é Você O seu dedo é amputado E o sangue Começa a jorrar Eles vêm E cauterizam Vêm com elementos Quentes Ou qualquer coisa Ou qualquer coisa Que o médico Fora utilizar E vai atingir Os tecidos E vai cauterizar Vai bloquear O vazamento de sangue E os plasmas E tudo que vazariam Por ali E isso acontece Na consciência Quando eu agrido A minha consciência Ela vai ficando Cada vez mais debilitada Mais debilitada Mais debilitada Mais debilitada Ao ponto Que o terreno Fica tão duro Que o Espírito Santo Não pode trabalhar mais Que o Espírito Já não pode trabalhar mais Mas todos Temos consciência Atos 28 A primeira parte Paulo sofre um naufragio Em Atos 27 E o navio vai dar A ilha de Malta E ali diz que Existiam bárbaros Era uma ilha de bárbaros Era uma isla de bárbaros Imagina Nos dias de Paulo Onde os homens Já eram mais Como que eu posso dizer Pouco desenvolvidos Donde os homens Eram menos Desarrollados Existia uma ilha Que tinha bárbaros E viram Paulo Ao gemado E talvez não Entenderam muito bem Com aquilo E de pronto Não entendiam Muito bem Mas sabiam Que aquela Que aquela situação De alguém Concorrente Indicava que ele Era um criminoso E aí Eles viram Este homem Sofreu um naufragio E sobreviveu E agora Paulo Está amontoando Lenha no fogo E uma víbora mortal Como diz o irmão White E uma víbora mortal Como diz a irmã Helena Mortal Picou a mão de Paulo E ele olhou a cobra E sacode ela no fogo Limpa as mãos E segue E aqueles homens Olharam E disseram E disseram É isso que eu quero pontuar Eles eram bárbaros E eles disseram Certamente este homem É criminoso Certamente este homem É um criminal Pois a justiça Porque a justiça Não permite que ele viva Não permite que viva E passou um tempo Ele não morreu E passou um tempo Não morreu E aí mudaram a visão Quanto a ele E cambiaram sua visão Enquanto a Paulo Mas o que eu quero enfocar Aqui para vocês É que Todos temos A consciência É que todos Temos consciência E ela sempre vai indicar O caminho certo E ela sempre vai indicar O caminho correto Ou o caminho equivocado Eu me recordo Que fui professor De crianças No Rio de Janeiro Uma vez E era uma comunidade Carente E crianças Não eram cristãs E eu queria falar Sobre questões de consciência Porque lá as crianças Roubavam muito Brinquedinho Uma da outra E eu queria Falar isso para eles Que era errado Queria ensinarles Que estava mal E aí eu Chamei à frente Uma menininha De mais ou menos Dois, três aninhos E falei com ela É certo ou errado Pegar o brinquedinho Do colega Está bem ou está mal Tomar o joguete Do amigo E ela É errado tio E ela disse Está mal tio Eu falei por quê Então eu pergunto Por quê Porque a mamãe Diz que é errado Porque a mamãe Diz que está errado É certo ou errado Você comer a comida Do coleguinha sem pedir É certo ou errado Comer a comida Do amigo Sem pedir Está mal Por quê Porque a mamãe Falou que é errado Porque a mamãe Diz que está mal Aí tudo Eu fui falando Várias coisas Eu queria que ela Chegasse a um ponto Que ela falasse Que não sabia Se era certo ou errado Se era certo ou não Mas aí depois Me veio a mente O Espírito Santo Me iluminou Eu coloquei a mão No meu bolso Peguei o meu telefone Um smartphone E coloquei Na mãozinha da criança Passei a mão E ali Tinha umas 30 crianças E havia 30 crianças Eu falei Ok, então Pega o telefone do tio Eu reconheço Que eu corri muito risco E reconoço Que passei Um grande riesgo Neste momento Pega o telefone do tio E joga Com toda força Na parede Então eu disse Agarra o telefone do tio E tira-lo com força Na parede E ela estava Do lado da mesa E ela pôs na mesa Assim Não tio Você já pôs na mesa E disse Não tio Não, não Vai quebrar Você vai quebrar Não pode fazer Não se pode fazer Eu falei Foi quem que te disse E eu disse Quem te lo disse A sua mamãe Sua mamã Que disse Que não pode quebrar o telefone Sua mamã te disse Que não se pode quebrar o telefone Aí ela Não E como é que você sabe Eu disse Como sabes Que não pode fazer isso Que não se pode fazer Ela não sei Não sei Falei Está vendo Eu disse Ninguém te falou Nadie te disse Mas você sabe Que não pode fazer Então existem pessoas Que ninguém falou Sobre Jesus Para elas Mas segundo a lei De sua consciência Eram pessoas boas Olhem aí Romanos 1 Verso 19 Por quanto O Senhor Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Porque Deus Os manifestou Ou seja O que é necessário Conhecer de Deus O que é necessário Que se conozca de Deus Deus se fez a revelar Deus o fez a revelar Como? Como? Deus precisa muito de mim Silberino Kiu? Deus precisa muito de mim Silberino Quem sou eu? Quem sou eu? Verso 20 Verso 20 Invisível Desde a criação do mundo O invisível de Ele Desde a criação do mundo Tanto em seu eterno poder Como em sua divindade Su eterno poder E sua deidade Se entendem E claramente Se veem Pelas coisas criadas Se faz claramente Visível Desde a criação Para que eles Fiquem indesculpáveis Por tanto Não têm excusa Ou seja Estas pessoas Estas pessoas Receberam a revelação De Deus Sem conhecer a Deus Sem conhecer a Deus Não é que elas olham A linda árvore Cheia de maçã Não é que miren Al árvore hermoso Lleado de maçã E aí pensam Olha O Deus verdadeiro Criou isso aqui Miren O Deus verdadeiro Hizo isto Não Não é isso Não é isto Elas assimilam A bondade de Deus Mas elas compreendem A bondade de Deus Sem conhecer a Deus Sem conhecer a Deus Não é que elas entendem É Deus que criou Deus está por trás disso Não é que entendem Deus o criou E está por trás Elas são fiéis A sua consciência Elas são fiéis A sua consciência Romanos 12 Romanos 12 A palavra diz La palavra diz Que quando nascemos Que quando nascemos Deus dá A cada um Uma pequena medida de fé Deus lhe dá A cada um Uma pequena medida De fé Não importa quem seja Não importa quem seja Então nós temos que Desenvolver essa medida De fé Estas pessoas Que não conheceram A Jesus Elas veem Os bons atos Da vida Elas veem Os bons hechos De la vida A natureza La naturaleza E entendem E compreendem Que ali exige Um poder superior Que ali está Um poder superior E isto não é panteísmo E não é panteísmo Panteísmo é ver Deus na natureza Panteísmo é ver Deus na natureza Essas pessoas Não veem Deus na natureza Mas seguem Em suas consciências O Deus da natureza Mesmo não conhecendo Esse Deus Olha aí o capítulo O capítulo 2 Miren o capítulo 2 De Romanos De Romanos Verso 15 Os quais mostram A obra A obra Da lei Escrita Nos seus corações Mostrando Testificando Juntamente A sua consciência Dando testemunho Su consciência E os seus pensamentos Quer acusando-os Quer defendendo-os E acusando-os Olha que coisa linda Miren que coisa hermosa Esse texto Está dizendo Que aqueles Que não conhecem A lei Que não conhecem A Deus Eles testificam Juntamente Com sua consciência Eles testificam Juntamente Com sua consciência A sua consciência É a sua testemunha Ou seja Su consciência É o seu testigo Que vai acusar Que lhe vai acusar Ou que vai defender Ou que o vai defender A pessoa não conhece A Deus A pessoa não conhece A Deus E aí o filho Chega em casa E chega o filho A casa Pai Padre Um menino grande Me bateu Um muchacho grande Me ha golpeado E aí o pai pensa Então o padre Diz Eu vou lá E vou matar esse rapaz Vou matar este ninho Mas a consciência diz Ele não conhece Deus Ele não conhece a Deus Mas será que vale a pena? Então vale a pena? Não, mas ele mexeu Com meu filho Mas se eu também fizer isso Eu posso ir preso Será que ele teve Boa educação? Será que ele tem Boa educação? Ah, não, mas ele merece isso É o que está acontecendo É o que está sucedendo É a consciência Que vai pleitear Agora isso é Isso é Originado no próprio homem Não É a obra invisível Do invisível Do Espírito Santo É a obra invisível Del invisível Del Espírito É quando o Espírito Santo Atua Na mente desse padre Mesmo ele não conhecendo Mesmo ele não conhecendo Quem está trazendo As reflexões Não sepa quem Trae estes pensamentos Liberdade de consciência Liberdade de consciência Removemos isso Removemos isto E vamos remover os fundamentos Da nossa individualidade Como seres humanos Que Deus possa te abençoar Que Deus te pode bendecir E possa dar-nos sabedoria E que nos dê sabedoria Para não permitir Que ninguém dirija A nossa consciência Para não permitir Que ninguém dirija A nossa consciência Ore comigo nesse momento Ore comigo Bondoso Deus Amado Pai Bondoso Deus Amado Padre Queremos pedir-te Nesse momento Te queremos pedir Nesse momento Que tu possas continuar Falando a nossa consciência Que tu possas Influenciar o nosso coração Que nos puedas Influenciar o nosso coração E nos ajudar E nos ajudar E entregarnos Completamente A entregarnos Completamente A nossa mente Ao seu serviço Nuestra mente A teu serviço Continue conosco Nos demais estudos Siga conosco Nos demais estudos É o que pedimos Em nome de Jesus É o que pedimos Por Jesus Amém Amém Amém